1, 2, 3, gravando, no ar, no ar, ok, no ar mais uma live, 14 de dezembro de 2020, o tema de hoje, difícil é ser eu, muito bem, hoje eu consigo, deixa eu ver se consigo me ajeitar aqui, guardar o pessoal entrar, já mudei o horário para 21h30, assim o pessoal consegue entrar, aí ó, é Edi, tudo bem, olá, maninha, tudo bem, mandei a mensagem, tá, como você indicou, com o link e o horário para a lista do zap, para lembrar o pessoal, vamos ver se o pessoal lembra, se o pessoal consegue entrar às 9h30. Tema de hoje, difícil, difícil é ser eu, eu estou seguindo o tema gerência de projeto de vida, estou atualizando o workshop, que era presencial e a gente está passando para EAD e para virtual, também síncrono, né, a gente vai fazer aulas, e aí nessa atualização aparecem muitos temas, né, que eu vou incluindo aqui no, nas lives, para manter o contato, e aí manter também o pessoal atualizado com o que vai acontecer. Clínica Capuzo entrou, muito legal, muito bom, só vou dar mais um tempinho, é, legal, muito bom, só vou dar mais um tempinho, aguardando o pessoal chegar, mas eu vou organizando aqui os temas de hoje, né, olha Sandy, Sandy está entrando, viu, bastante vezes, muito legal, legal Sandy, obrigado, viu, show de bola, muito bacana, ah, maninha, Iris chegou também, muito bom, hoje eu comecei 9h30 em ponto, estou usando uma outra ferramenta de gravação, que eu acho que vai ficar mais legal, para divulgar no YouTube, e aí eu consigo ver as mensagens aqui, né, vou ver se eu consigo interagir mais com a audiência. Ó, Azuleide, chegou, aí sim, hein, pessoal, quando volta, é bom sinal, obrigado. Muito bem, só estou esperando mais uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Gostaram do tema de hoje? O tema é, o difícil é ser eu. Esses temas vão aparecendo, por conta que eu estava falando no início, eu estou atualizando o workshop Gerência de Projetos de Vida, com uma experiência de novembro, né, foi riquíssima, novembro, dezembro, que eu conversei com muitas pessoas, né, e todo esse ano de 2020, 2020, e normalmente na virada de 2020 para 2021, normalmente nas viradas de ano, a gente faz essa, a gente faz essa promoção de virada de ano, que é quando a gente para para pensar no projeto de vida, né, a gente olha o ano como passou, né, faz uma avaliação e vira, e vira para o ano seguinte, né, então, legal, Azuleide. E aí eu vou me lembrando, né, eu vou agregando as experiências novas, e eu vou me lembrando também de toda a experiência, né, que a gente vai passando, por isso que é legal, por isso que eu gosto de fazer as lives, porque eu estava, realmente, estava incluindo esses temas no, atualizando, né, o workshop Gerência de Projetos de Vida para adultos, e aí então eu falo, ah, essas questões, né, do que vão aparecendo, são muito interessantes, elas são muito vivas e muito atuais, né, só que esse tema, né, o difícil é ser eu, isso aí eu vi num para-choque de caminhão há muito tempo atrás, e você vê, eu nunca mais esqueci. Antigamente, nas revistas Quatro Rodas ainda vinham, sempre no final, né, meu pai tem a coleção aí de alguns anos, né, da revista mesmo impressa, e na última página sempre vinha, né, essa filosofia de frases de caminhão, né, ainda tem, né, os caminhões ainda tem essas frases, e tem essa, uma frase que dizia isso, né, mais ou menos isso, né, fala, é fácil me criticar, né, o difícil é ser eu, né, e essa é uma frase bastante filosófica, e eu acabei topando com ela, e eu vou compartilhar com vocês este processo, vou falar um pouquinho sobre esse tema, mas é lógico que eu vou falar também da gerência de projetos de vida, atualização, mas eu vou dar também continuidade à live anterior, que eu não sei se vocês lembram, ficou uma lição de casa, não é, que eram umas perguntas, vocês lembram disso? Né, então era pra gente pensar pelo menos em um problema, né, então a primeira pergunta era, oi Neuza, jóia, a primeira pergunta era qual é o seu problema, né, e depois a gente falava qual é a atitude com relação ao problema e se ele é, né, se essa solução está focada para o presente, passado e futuro, e aí então eu vou seguir nessa linha. Se você escolheu um problema, né, a gente vai trabalhar com ele também, né, e lá no finalzinho da live, a live prevista para uma hora mais ou menos, agora eu relaxo um pouquinho porque o Instagram não corta abruptamente, né, mas eu vou procurar finalizar em torno de dez e meia, né, para também não estender muito, né, se deixar eu falo a noite inteira. Então a gente começa desse problema, mas da onde que eu comecei então, da como é que chegou o tema, o difícil, difícil é ser eu, né, porque aí eu estava fazendo, justamente eu cheguei na parte que a gente faz a avaliação da trajetória, né, o projeto de vida para adultos, ele usa, eu faço, né, uma analogia muito simples, muito básica, com alguns conceitos de projetos de software, projetos de em relação com os quais eu trabalhei, ou a Alessandra conseguiu entrar, legal, que bom. Então, se você considerar o seu projeto de vida como um projeto a ser executado, né, a gente recorta em pequenas partes para poder trabalhar, então a gente faz assim, né, na virada do ano, 2020 para 2021, 2021, o que que a gente vai fazer? O que é possível, né, executar em 2021 e quais são, se eu tenho algum plano, algo a longo prazo, a gente vê que passo, né, que a gente pode dar em 2021 rumo a esse longo prazo. Parece muito simples, né, mas aí quando a gente fala de solução de problemas, que foi aquele tema, né, normalmente quando a gente tem um problema, dificilmente na nossa fase, a gente está tentando resolver ele pela primeira vez. Então eu acrescentei aqui mais uma pergunta, né, esse seu problema que você marcou aí, você já tentou resolver ele? Pelo menos alguma vez? Já tentou? Ele é um problema tão novo assim que você está pela primeira vez acrescentando, né? Tem vantagens e desvantagens nos dois lados, né? Se é um problema novo, né, a vantagem é que também, né, você tem uma chance de acertar e resolver. Qual que é a desvantagem, né? Você não tem muita experiência, vai ser mais difícil encontrar soluções. Por outro lado, né, um problema que você já está tentando muito tempo, né, ou há anos, né, refazer. Aí tem aquela abordagem do livro do Mindset Fixo e Mindset Variável, né, que a gente tem os dois. E aí, então, quando eu estava falando, bom, se eu me concentrar num problema, que ele pode ser novo, ou eu posso estar insistindo nele há muito tempo, e eu consigo aplicar o lado do Mindset Variável, que é entender que os problemas são oportunidades que eu consigo resolver. Até aí, muitas palestras, muitos livros de autoajuda chegam, né? A minha preocupação e sempre o meu cuidado é tentar olhar o lado de quem já, né, já foi na palestra, já comprou o livro e ainda não deu muito, muito certo a solução de problemas, né? A gente sai motivado, a gente aplica uma, duas, três vezes a fórmula e aí descobre que não chegou. Aí eu estava começando, então, por um caminho. Oi, Vani, que bom que deu pra você chegar também. Aí eu estava indo para um caminho e eu me dei conta de que eu comecei a fazer essa reflexão, porque eu me coloco muito, né, na mesma situação, né? Eu não me coloco como quem tem solução para todos os problemas, eu me coloco na situação que é real, que é eu tenho aqueles problemas que eu também não consigo resolver. Então, primeiro eu busco ajuda, né? O que a minha própria metodologia me ajuda, né? Como que eu consigo resolver e a gente compartilha essa jornada. Então eu fiz um quadro, né, mais ou menos com quatro pessoas, né? Pensando assim, isso pensando no meu caso, né? Poxa, eu não consigo resolver determinados problemas. E aí eu vou buscar, né, esse que é um caminho, que é um caminho perigoso. Eu vou buscar referências de pessoas que resolveram esse problema, né? Para ter como exemplo, para ter como referência. Isso é muito bom, porque, lógico, se eu cheguei num ponto que eu já tentei dez vezes e não consegui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? O que a gente está partindo do ponto é que, opa, a Marlene chegou também. Legal. Se eu estou partindo do ponto que tem solução e que eu já insisti dez vezes e não consegui, claro que eu tentei dez coisas diferentes, tá? E não consegui, não adianta ficar também tentando fazer a mesma coisa. Por que que alguém conseguiu, né? O que que essa pessoa tem de diferente de mim? Quais são as condições que são diferentes para que ela tenha conseguido resolver e eu não, né? Então, pode ser várias coisas, né? Então aí é muito comum, e eu me peguei nesse caminho, né? Buscando entender situações particulares de pessoas diferentes para explicar por que que eu não consigo, né? E, por exemplo, no trabalho, você às vezes está procurando uma promoção, né? Ou está procurando um determinado cargo, ou está buscando uma determinada oportunidade, e outra pessoa consegue e você não consegue. E isso pode acontecer várias vezes, em locais e oportunidades diferentes, como pode acontecer várias vezes no mesmo local com a mesma vaga, né? Já vi pessoas que ficavam tentando ser o líder de determinada equipe, né? E várias pessoas chegaram e lideraram, várias pessoas chegaram e lideraram, e ela nunca teve essa oportunidade. Então é uma tendência muito grande de você olhar para outras pessoas e buscar a explicação ali, né? Para entender que essa pessoa tem um relacionamento melhor, essa pessoa tem um conhecimento melhor, essa pessoa tem mais carisma, essa pessoa, né? Isso fora os lados, as explicações negativas também. Isso é uma questão, né? Aí, juntando toda essa experiência, eu fiquei com isso na cabeça, porque eu falei, isso é um perigo, né? Porque quando você volta para o livro, talvez você esteja realmente acreditando, né? Que existe uma fórmula, ou existe um dom, né? E isso é complicado, né? O Cortella, né? Diz que não gosta quando elogiam ele assim. Nossa, você fala tão bem, né? Você tem um dom. Ele não gosta muito, né? Porque ele fala dom, né? Ninguém vê tudo que eu estudo, quanto que eu pratico, tanto que eu ralo, né? Quantas palestras eu faço, né? Tantos livros que eu leio, né? Com quantas pessoas que eu converso e aprendo. Então, dom, que dom é esse, né? Mas, às vezes, você olha uma pessoa e fala, poxa, por que ela consegue e eu não, né? Então, esse é um caminho perigoso. Aí, eu voltei na minha lista das pessoas que eu ouvi em novembro. Ouvi muitas coisas muito, muito impactantes, né? E aí, então, eu lembrei daquele, da mesma pessoa que estava explicando para mim como foi o ano de 2020, né? Como foi a pandemia, o isolamento social. E ele ficou explicando, né? Numa reunião de quatro horas, eu acho que ele gastou uns dez, quinze minutos para explicar por que que no caso dele era pior, né? E ele estava na pior situação das pessoas que ele conhecia, né? Eu brinquei bastante com isso, mas, na verdade, isso me marcou muito porque eu fiquei preocupado, né? De alguma forma, não está encarando esse período da mesma forma que essa pessoa, né? Mas, na verdade, quando eu vou atrás desse para-choque e digo que é fácil me criticar, o difícil é ser eu, de uma forma ou de outra, o que esse cidadão estava me falando era mais ou menos isso, né? E, de uma forma ou de outra, eu também acho que a gente se sente meio assim. Eu me sinto assim, né? Porque aí tem algumas frases que vêm também, né? Então, tudo bem. É fácil me criticar, o difícil é ser eu, né? Mas tem outras frases, tem outras frases também, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E por aí afora, né? Então, fica difícil você, se você tiver, indo nessa direção, né? Eu poderia dizer para essa pessoa, né? Que eu já ouvi essa frase também, não sei se vocês já ouviram, né? Quando alguém te contar alguma coisa que aconteceu com ela bem ruim, né? Você pode falar, poderia ser pior, né? Aí a pessoa, como assim poderia ser pior? Você fala, poderia ter sido comigo, né? Brincadeiras à parte, né, pessoal? Muitas vezes, a gente encara dessa forma, né? É muito pior, muito pior quando acontece comigo. Então, eu juntei nesse pacote, né? Pensando em comparar. Por que uma trajetória de uma pessoa com praticamente as mesmas condições? Vai, vamos dizer assim. Eu vou trabalhar num departamento com pessoas da mesma idade que eu, que se formaram na mesma faculdade que eu, e que tem o mesmo trabalho a ser feito do que eu, por que que alguns vão se dando bem e por que que outros vão ficando pra trás, né? Então, talvez, né, eu considere mesmo que é mais difícil ser eu, né? Eu considero que eu tenho alguma questão, alguma dificuldade, alguma condição, não sei, que torne as coisas mais difíceis pra mim, né? Isso é um perigo acreditar nisso. Então, esse é um ponto, né? Então, essa questão de é difícil ser eu, ou podia ser pior, podia ser comigo, né? É pra refletir assim, né? Aonde que a gente vai buscar a explicação pras coisas que não deram certo, né? Então, a gente volta pra aquele problema da lição de casa, pra conectar com a lição de casa, e falar, bom, se você listou um problema que você já tentou resolver mais de uma vez, procura olhar se ele não tá mais ou menos encaixado nesse cenário, né? Eu tenho tentado perder peso a vida toda, né? Já consegui, por um período, né? Chegar no peso ideal, né? Por alguns períodos, né? O mais recente tem quatro anos, né? Que eu consegui, de alguma forma eu consegui, né? E não consigo repetir as mesmas condições, né? E eu gosto desse exemplo de perder peso, porque é muito simples, né? É só comer menos e fazer atividade física. Não tem segredo, né? Mas por que que é tão complicado, né? Vai tudo na mesma linha. Por que que algumas pessoas conseguem, outras não? Aí você vai falar, é, a pessoa tem um metabolismo diferente, né? A pessoa tem, é o DNA, eu concordo, tem isso também, né? Mas na medida que eu olho a pessoa que tá do meu lado, né? E ela consegue, e eu não? Se eu montar a minha estratégia de solução de problemas, baseado na trajetória do outro, é aí que eu vou errar, é aí que eu quero chegar. Eu estava montando estratégias de solução de problemas focado na solução que os outros encontraram para os problemas. Isso não vai funcionar muito bem. Eu preciso ouvir os outros e aprender com o erro dos outros, e aprender com os acertos dos outros, mas, se a fórmula de sucesso dele não serve, pode ser que... Se a fórmula de sucesso dele, eu explico como que não serve para mim, isso pode ser real, né? Pode ser que se eu estivesse no lugar dele, né? Fazendo as mesmas coisas que ele, eu não tivesse tido o mesmo resultado, né? Isso é para ficar pensando. Então, se eu colocar, né? Por que todas as pessoas com a mesma situação, com o mesmo horário de trabalho, se relacionando com as mesmas pessoas, alguns se destacam e outros não. Tem tantas variáveis que talvez eu não consiga entender, principalmente se eu olhar para o outro. Então, se eu for explicar o meu fracasso baseado em fatores que eu não controlo, aí é que eu não vou conseguir resolver mesmo. Então, quando eu falar que é difícil ser eu, precisa tomar cuidado para não ver se a gente está realmente acreditando que por alguma obra do destino, a gente tem alguma situação física, mental, ou relacional, né? Vou falar das pessoas, né? Para alguém não vai com a minha cara, né? Sei lá. Para explicar algum fracasso na nossa vida, né? Então, esse é o ponto de partida. Então, por que é difícil ser você? Onde estão as suas dificuldades? Aí, cabe uma reflexão aqui para essa live, que é o caminho que eu fiz e é o que eu estava pensando, né? Você vê uma pessoa bem sucedida e essas pessoas vivem vendendo fórmulas de sucesso, né? E aí, quando você vê a trajetória, né? Dessas pessoas, não tem nenhum segredo mirabolante, né? Existe uma conjunção de fatores que acabou dando certo e resultando naquela situação. Eu acredito, e aí eu vou perguntar para vocês, para vocês colocarem aí, se vocês acreditam ou não, nessa mesma situação. Eu acredito que se a gente voltar no tempo e a mesma pessoa, nas mesmas condições, não é certeza que ela ia se dar bem da mesma forma. Porque as pessoas falam, ah, eu teria feito tudo igual, né? Ah, se eu nascesse de novo, eu faria tudo igual. Será que se eu fizer tudo igual, a mesma pessoa, a mesma personalidade, será que o destino ia ser igual? Igualzinho? Ia ser uma repetição? Eu acredito que não. Eu acredito que existe uma combinação de fatores tão aleatória que nem a própria pessoa não conseguiria repetir exatamente o mesmo sucesso. Tem pessoas que têm o dom de repetir êxitos, mas não exatamente a mesma coisa, com vários fatores. Inclusive fatores físicos mesmo, né? Você inventa uma... Steve Jobs, né? A trajetória é muito interessante, mas... A sequência de fatos, né? As oportunidades que foram aparecendo, né? Será que... Quantos, né? Quantos Steve Jobs aí frustrados não teve? Se você assistiu o filme, ou um dos dois filmes, dos três filmes da história, né? Tem a história do Bill Gates também, você vê que eles iam em feiras de informática, galpões lotados de jovens desenvolvendo o software, né? Como que aconteceu isso com ele, né? Então, aí você vai acreditar em quê? Você acredita no destino? Ou você acredita que ele veio com o dom? Ou você já viu a biografia? Então, ele teria que voltar e fazer tudo igualzinho, né? E talvez não, né? Talvez, sei lá, acontecesse qualquer coisa diferente, né? Que mudasse e essa oportunidade cairia no colo de outro, né? Toda essa abertura, todo esse desenvolvimento. Então, eu não acredito que dá pra repetir a fórmula de alguém. Se eu acredito que nem a própria pessoa conseguiria repetir a sua própria história, então, quanto mais você querer repetir a história de outra pessoa, né? Então, aí, o que a gente faz? Qual que é a fórmula? Tudo isso pra conseguir resolver uma trajetória. Então, eu fiz um alinhamento de trajetória que eu olho assim, né? Eu olho pra trajetória do outro e entendo tudo o que ele fez e aonde ele conseguiu chegar, né? Só que eu não sei como ele tá se sentindo, eu não sei se é difícil ser ele ou não, né? Eu sei o que é difícil ser eu. E aí, então, nós vamos montar uma estratégia de solução de problemas, aí eu volto pra metodologia de solução de problemas pra gente fazer o passo a passo. Aí tem que ser bem específico, tá? Aí sim, a gente vai olhar pra nossa trajetória e saber... Desculpa. A gente vai olhar pra nossa trajetória e ver se tem algumas características de personalidade que constroem um padrão de não resolver determinados problemas, né? Que a gente volta para um padrão de comportamento. E isso pode ser um dos fatores de a gente não resolver determinados problemas. Esse fator seu pode não ser relevante pra você levar a sua vida, na maioria dos casos. Mas esse problema específico que tá te incomodando e que ficou aí por alguns anos, né? Ele tem a ver, ele tem a ver especificamente com alguma questão que ou você não se deu conta e não mudou intencionalmente, ou então ele está meio que... não está sendo considerado. Você não se deu conta porque você nem pensou nisso. Então, aí são exercícios, né? Por isso que eu vou... é legal a gente trabalhar com exemplos, né? Então você vai pegar um problema e vai ver quantas vezes você tentou resolver e aí vai olhar não no outro, né? Mas o fulano fez assim. Mas dá certo com o friclano, né? E aí você vai olhar o que você fez, como você fez e você tem... e vê se você tem a capacidade realmente de mudar alguma coisa e de fazer algo diferente, né? A boa notícia é que na maioria dos casos dá, né? Dá pra fazer de forma diferente. Esses fatores, por isso que vem do livro lá da... do Mindset, que ela fala que são fatores que são variáveis, que são mudáveis. Por isso a gente pode ter uma mentalidade variável, uma mentalidade de crescimento. Se você acreditar que essas coisas são fixas, né? Ou se você acreditar que são fatores fixos que determinam a solução de problemas, você acaba não conseguindo resolver. Nós vamos colocar isso num jeito mais prático, né? Mas onde que eu fui olhar alguns exemplos, né? Pra me basear nessa história de que eu acho que as trajetórias não se repetem, né? Eu voltei a acompanhar a Fórmula 1 agora na pandemia, de um jeito bastante diferente, mas eu curto muito, né? Então é gostoso de assistir e me chamou a atenção a quantidade de sobrenomes conhecidos que estão lá, né? Não só os filhos, mas já tem netos. de ídolos que eu conheci que estão correndo lá, né? E você quer mais do que filhos, né? E netos de campeões de Fórmula 1 que estão tentando repetir a trajetória, né? Dos seus pais e não conseguem, né? Por algum motivo eles não conseguem, né? O que será? Porque é muito simples, né? Muito simples a resposta. Mudou tudo, né? Nem, não tem mais nada. A única coisa que não mudou foi o sobrenome, né? Então agora há pouco tempo está o Fittipaldi lá. O Fittipaldi correu. É neto do Emerson. Correu. Nesse domingo, né? Ele tem, assim, ele pode chegar a ser campeão, né? Mas a trajetória dele vai ser muito diferente. Ele vai ter que descobrir as características dele, né? E a dificuldade dele. Ele vai ter que descobrir o quanto que é difícil ser ele. Não o quanto foi difícil ser Emerson Fittipaldi, né? É muito legal a história do Emerson também. Ele foi um desbravador, né? Ele foi para a Europa e ele descobriu esse caminho para chegar no topo. E muita gente tentou repetir essa trajetória, né? Imitou. E todos os pilotos brasileiros que chegaram depois dele foram nessa nessa inspiração. Então, para mim, é um exemplo muito bacana de como que funciona você olhar o sucesso de um, né? Repetir, sim, aquilo que é que dá para repetir, aquilo que é fixo, né? Então, é claro, se o negócio é ir para a Europa, né? Eu também vou para a Europa, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que isso não é uma fórmula. Então, não adianta você seguir, ó. Você vai para a Europa, aí você vai entrar na equipe e tal, aí você vai ganhar tantos campeonatos, aí você vai ser convidado para ir para a Fórmula 1, aí você vai bem no teste, aí você entra em uma equipe ruim, depois você vai melhorando e aí você é campeão. É como se fosse uma fórmula de uma receita de bolo. Não é. Então, existe sim. O que é fixo, né? Bom, claro, o desenvolvimento está lá para... Tem que ir para a Europa? Tem que ir para a Europa. Isso é certeza. Alguns estão até tentando caminhar alternativo aí, né? Já cabe mais um negócio aí para a Europa. Aí tem outras coisas fixas também. Então, é legal você pegar a experiência de outras pessoas, dependendo do problema que você selecionou para resolver. E você olhar se tem outras pessoas que já resolveram, quais são os fatores que não são variáveis, que não são muito específicos para cada pessoa, né? Então, aí sim, você consegue ter uma base, né? Ter um aprendizado. A gente não pode também desprezar o aprendizado de anos e anos de experiência das pessoas. É isso que é a questão. Então, você vai escolher um problema e eu vou deixar aqui mais algumas dicas para você definir objetivos para resolver esse problema. A gente falou do presente, passado e futuro. E eu só vou falar assim, né? Quando você definir a solução do problema, você precisa olhar, enxergar, escrever o que é a solução do problema. Normalmente, a gente chama de visão, dependendo do método de gestão, mas é legal que você escreva a frase, que você vá para o futuro e escreva uma frase que diga como, não, não é como, que descreva o problema resolvido, tá? Tipo assim, eu estou pesando x quilos e com nível de colesterol em tanto e eu estou conseguindo correr 10 quilômetros em uma hora. Isso é a descrição da solução do meu problema. Então, note que eu mencionei pelo menos uma forma de medir, de preferência bem quantitativa mesmo, quilo em pesos, porque às vezes a gente coloca coisas meio subjetivas que é mais difícil, eu quero estar feliz, eu quero estar satisfeito com o meu trabalho, isso aí às vezes dificulta um pouquinho. Se você colocar, tentar ser mais específico, fica mais legal, você consegue, você consegue trabalhar melhor na metodologia. essa frase também, ela precisa ser coerente com o seu mundo. Mundo, aqui eu estou falando das pessoas ao seu redor. Então, a solução do seu problema, ela precisa ser parte daquilo que você vive. Ou seja, o que é o próximo tema também é ser realista, ser algo que você consiga realmente, que esteja ao seu alcance, não é uma utopia, a gente está falando de 2021, e algo que esteja coerente com o seu mundo. A não ser que você queira chutar o balde e virar as costas para tudo que você tem, mas normalmente não é isso, normalmente é coisas que se encaixam aí na sua família, no cenário, naquilo que esteja ao seu alcance. E principalmente ter um tempo definido, em quanto tempo você pretende fazer isso. Isso vai ajudar a compor essa solução. Então, você para de olhar para a trajetória do outro, não se compara com o outro, isso é muito ruim, e você passa a fazer uma definição de frase, objetivos coerentes que possam ser medidos e com o tempo definido. Isso é muito legal, isso é muito importante para que a gente não fique também adiando prazos. então você fala, poxa, você precisa perder, eu preciso perder 15 quilos. Em quanto tempo eu consigo fazer isso? Então, eu preciso, aí sim, eu preciso olhar pessoas que já fizeram isso, eu preciso conversar com especialistas para fazer um plano coerente, não dá para querer perder tudo de uma vez só. Quando a gente volta para a academia e é assim, a gente quer perder, recuperar um ano que for parado em uma semana, daí a gente morre. Então, e assim, você já tentou resolver esse problema de alguma vez? No meu caso, já, já tentei algumas vezes. Algumas eu consegui, outras não. Eu não consigo voltar na situação anterior. Então, o que é que eu consigo, olha só, o que é que eu consigo fazer igual, que é bom, e o que é que eu consigo deixar de fazer que é ruim. Então, eu preciso identificar. Se eu já consegui resolver algumas vezes, alguma coisa de bom eu fiz que funcionou e eu posso repetir. Talvez eu não consiga. Então, eu preciso fazer essa análise. Essa análise, que é uma metodologia de gestão, ela é a base do pensamento científico. Então, é a base da solução de problemas. é entender o que eu vou fazer de novo e que funcionou e o que eu vou deixar de fazer. E por isso que eu falei da questão da personalidade. Porque existe uma característica nossa da personalidade que é fazer é a capacidade de fazer planos e segui-los. A gente tem um, cada um de nós, tem um nível de preferência natural para seguir coisas planejadas. problemas. Então, eu preciso entender se eu, das vezes que eu consegui resolver problemas, se eu fui capaz de seguir um plano. Porque se o plano foi bom e eu fui capaz de segui-lo, muito provavelmente eu resolvi um problema. Então, eu preciso ver esse histórico da minha vida. essa vai ser a combinação do outro que é diferente de mim. Por isso que não dá para me comparar com a outra pessoa. Pode ser que para aquela situação específica, para aquele caso que eu estou querendo me comparar, existia um plano muito bom e a pessoa naquele momento foi capaz de segui-lo. Talvez, se eu estivesse naquela situação, eu não teria conseguido seguir o plano. Por algum motivo. Eu dou aquela vacilada, ou eu mudo, ou eu tento improvisar. Isso é muito comum. Então, existem pessoas que fazem a mesma receita igualzinho todas as vezes e existem pessoas que são incapazes de repetir a mesma receita duas vezes. Sempre tentam alguma coisa diferente. Isso é bom ou isso é ruim? Depende muito. Se eu não estivesse satisfeito com o resultado, eu vou tentar fazer coisas diferentes. mas se eu tenho um plano que funciona, um plano bom nas minhas mãos, pode ser que eu mesmo, de acordo com essa, com alguma característica pessoal, eu sempre mudo alguma coisinha no final. E tem várias razões para isso. Tem várias questões. fugir da dieta é o mais comum. É impossível, gente, é impossível você não perder peso se você seguir uma dieta. É impossível. É só fazer o que está no plano. É só montar uma planilha e seguir. Por que a gente não consegue? Ou melhor, por que eu não consigo? Dentro da característica de planejar e seguir um plano, a disciplina ela sofre nas condições. E aí são as condições, as minhas condições, psicológicas, físicas, vai saber. então eu vou entrar nessa sequência de novo para ver se eu consigo voltar no meu peso original. Vou aplicar tudo isso aqui que a gente está falando. Mas isso funciona para problemas mais graves, mais sérios e mais simples também. Por isso que é interessante e funciona para o gerenciamento de projeto de vida como todo. eu tenho falando da Fórmula 1 que eu deixei anotado aqui, eu seguia um piloto também, que está tudo dentro dessas condições. Na década, acho que na década de 70, 80, o Villeneuve pai, o Villeneuve filho já se aposentou. O Villeneuve pai, uma vez ele chegou na ele chegou numa corrida, em terceiro lugar e chegou muito bravo, muito bravo. Ele desafiou qualquer piloto, falou, eu quero ver qualquer piloto aqui fazer o tempo que eu fiz nessa porcaria desse carro, é uma Ferrari. Eu falei, isso aqui está muito ruim. E é engraçado, é engraçado porque eu lembrei dessas questões, como eu fui pesquisar Fórmula 1, eu lembrei dessa questão. Ele chegou em terceiro lugar e estava com um carro ruim para caramba, ou seja, ele está reclamando dessa situação. Eu não sei se ele está numa situação pior ou não. Então, às vezes a gente está pensando nisso mesmo, eu estou num carro pior, então eu tenho que me esforçar muito mais para chegar em segundo e terceiro. Então, é essa que é a questão. Outra coisa que eu coloquei aqui para a gente conversar, que é o filme De Volta para o Futuro, que é uma bagunça, ele vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás do tempo, ele usa essas questões, porque ele volta, ele volta no tempo e muda só um acontecimento na vida do pai e muda todo um destino, muda toda a linha do tempo. E é interessante essa crença, principalmente nos Estados Unidos. e isso tem mais a ver realmente com o pensamento fixo. Você concorda com isso? Você acha mesmo que se você voltasse no seu passado e mudasse um dia, na verdade ele não mudou nem um dia, ele mudou um acontecimento de um dia específico, aquilo foi tipo de um portal no tempo e de repente mudou a personalidade do pai, mudou o futuro do pai, tudo deu certo na vida por causa daquele acontecimento? Isso é, às vezes fica incutido na nossa cabeça. E aí a gente brincou, quando eu falo de botar a culpa em alguém, às vezes a gente coloca a culpa em um acontecimento, um olhar, uma palavra que já aconteceu há anos. Ah, não, eu sou infeliz porque um dia a pessoa olhou para mim e falou algo diferente ou no trabalho, ah, não, eu entreguei um trabalho, eu me esforcei demais e ninguém me reconheceu, a partir daí eu larguei tudo, eu não quis mais, se eu tivesse sido promovido aquele dia, eu chegaria muito mais para frente. e às vezes a gente está acreditando mesmo que existe um portal lá, eu me lembro do ano, que era 1955, de volta para o futuro. Eu acredito mesmo que existe um dia que definiu o meu destino. E como é que eu vou viver então, se eu definir o meu destino no passado? Por isso que a gente falou do presente, passado e futuro. A gente precisa tirar essa crença de que a definição do que eu vou fazer ficou no passado ou então ficou em alguma característica que eu não tenho. A gente consegue mudar sim o jogo e mudar a qualquer momento da nossa vida. Projeto de vida para adultos, o projeto de vida só termina quando a sua vida termina. E isso não significa morrer. Isso significa que se você não tem projeto, se você não tem planos, aí você para de viver. Aí não existem projetos de vida. O final do projeto de vida é quando não existe um plano, não existe uma visão do que vai acontecer para frente. Você deixa fluir. Tem muita gente que vive a vida no estilo deixa a vida me levar. e aí não existe projeto de vida. Então quando a gente vai fazer esse workshop de criação de gerência de projetos para adultos, a questão é aquilo que eu estava falando um pouco antes, colocar as questões no tempo. Resolver problemas no tempo. E aí a gente faz uma combinação. O que mais o que você mais quer. O que dá para fazer. O que eu quero e o que dá para fazer. E aí o que eu tenho feito repetidas vezes de forma errada e o que eu faço que dá certo. Quais são os problemas que eu já resolvi. Pode ser que misturando essas características você consiga levar características boas para problemas que você não está conseguindo resolver e aí passar a resolver problemas que você pensava que não tinha condição. Eu acredito no potencial da maioria das pessoas. Muita gente resolve problemas em várias áreas. Uma estratégia que a gente tem de valorização de pessoas justamente é encontrar alguma coisa em que a pessoa é boa. Então aí você trabalha a autoestima e você passa a acreditar no seu potencial. E só você que precisa acreditar ninguém mais. Quando você acredita no seu potencial você tem mais força para perseverar e errar mais vezes. Que também é um conceito interessante para a gente ter sucesso a gente precisa errar algumas vezes. E algumas dessas vezes que a gente erra elas são muito significativas. E a gente passa às vezes a gente mesmo não acreditar ou então ficar com vergonha que é aquilo que eu falei na live anterior. Uma das formas mais legais de você conseguir aprender algo é perder a vergonha. É desenvolver cara de pau suficiente para errar e errar quantas vezes quiser puder errar rápido errar na frente de todo mundo e ir se desenvolvendo rapidamente. Então às vezes a própria vaidade nos impede de resolver algum problema. eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Então precisa tomar cuidado com isso. E um pouquinho do que eu não mencionei aqui mas essa questão de olhar a grama do vizinho tem muita inveja colocada também e é interessante eu tenho já visto alguns algumas personalidades já falando um pouquinho diferente de inveja. faz parte do ser humano a gente olha a grama do vizinho sim e a gente tem inveja da grama do vizinho e a gente acha que a terra dele o terreno dele é mais fértil que o nosso isso é natural também está tudo dentro desse contexto de hoje difícil porque eu queria ver ele plantar grama aqui no meu terreno o terreno dele é até boa é a mesma coisa é o mesmo sentido esses ditados populares são muito muito sábios agora a gente tem inveja do resultado mas às vezes a gente não sabe que talvez seja mais difícil ser ele talvez eu na casa dele eu na casa dele esse gramado não ia durar muito tempo eu não sei o que ele faz para manter então isso tem muito de ilusão a gente aprende muito quando a gente começa a resolver nossos próprios problemas é muito fácil muito fácil resolver o problema dos outros eu na minha pesquisa achei outra frase interessante não sei se vocês conhecem também que é essa daqui pais perfeitos existem tá pais perfeitos existem eles só não tiveram filhos ainda né porque é isso mesmo todo mundo sabe resolver o problema dos outros todo mundo sabe criar o filho dos outros ou seja o problema do outro é sempre mais fácil do que o meu poderia ser pior poderia ser comigo que bom que não aconteceu comigo então é muito muito doido esta situação alguma pergunta estão faltando aqui 12 minutos para o horário da live eu consegui cobrir o assunto todo de hoje ficou alguma pendência alguma expectativa alguma coisa que vocês gostariam de ouvir que eu não falei dá tempo ainda de falar um pouquinho não percam o próximo capítulo que eu vou seguir nesta sequência vocês não precisam compartilhar o problema que vocês escreveram né mas pensa nesses objetivos tá pelo menos uma forma de medir que seja coerente com o seu mundo né e que seja realista que seja realista que tenha o tempo definido e que se você já tentou resolver esse problema alguma vez né registre as coisas que você já fez que deu certo para resolver outros problemas que aí que está o seu potencial e registre os erros que você costuma fazer cometer né que você não resolve problemas que são coisas que você precisa evitar né porque o que a gente faz nesse passo a passo né é ver da última vez que eu tentei resolver o problema aonde que eu falhei e essa falha provavelmente é uma ponta meio que a gente deixou aberta aí principalmente de de frustração de de cansaço ou de eu não sei compensação né por isso que precisa entender né por que que eu não consegui seguir o plano se era só fazer determinadas coisas né por que que eu não consigo né às vezes eu penso não eu vou falar com determinada pessoa né mas eu não consigo né e eu fico adiando né às vezes dieta é mais fácil mas dieta na verdade é muito simples né os problemas que estão atrás é que são complicados né por que que eu não consigo né então é esse é o passo a passo o principal que existe uma parte que é a da perseverança né a perseverança é que é o segredo da resolução tá lá no livro né a gente chama de às vezes é resiliência né às vezes é disciplina mas o mais importante é descobrir quantas vezes você vai precisar errar até acertar né cada vez que você errar você anota algo que você fez pra fazer diferente né a iris olha só é exato a pessoa pode chegar na conclusão que não consegue porque na verdade não quer e isso é profundo talvez ela tenha medo né porque não conseguir algumas coisas me cria né essa ideia né me conforta por isso que fala da zona de conforto não conseguir algumas coisas me dá uma boa desculpa de não conseguir outras de me frustrar em outras né então eu não diria que não quer mas que é o medo de querer e não conseguir eu acho que é mais por aí agora não querer pode ser também isso com relação a por exemplo né determinado determinada posição no trabalho né todo mundo quer ser presidente da companhia né você quer porque alguém quer né agora será que você quer mesmo né será que você pagaria o preço né então às vezes pode ser isso também você já não vai muito atrás né porque você também não quer é outra questão por isso que precisaria mesmo olhar olhar problema por problema pra ver se não quer mas eu acredito que sim você vai chegar à conclusão que algumas coisas você não quer você acha que queria a sociedade te fez querer mas na verdade você não quer e é muito difícil você ser feliz né não tendo as coisas que as pessoas acham que você tem que ter né isso é isso é bastante complicado né então você fala poxa eu descobri que eu não quero mais né é e sempre vai ficar essa dúvida por exemplo né eu não tenho mais carro eu decidi que eu não quero mais carro né agora por que que eu não quero ter carro né é porque eu não tenho o carro que eu quero eu não posso ter o carro que eu quero mas eu também não quero mais ter carro né então sempre vai ter esses dois vai ter esses dois pontos né talvez se eu pudesse comprar né uma Porsche talvez eu fosse querer ter carro né então é complicado é você descobrir se é que a né se você realmente desistiu ou se você não quer o que eu não quero é ter o carro é pra usar do jeito que eu tô usando né isso eu realmente é isso é uma conta bem bem do lado esquerdo do cérebro lado verde é bem operacional você coloca numa planilha eu tava gastando mais dinheiro pra manter um carro do que pra pegar o carro com aplicativo principalmente na pandemia né então não não faz sentido então eu não quero ter um carro por ter né mas não sei como que eu cheguei nesse ponto porque que eu não quero aí é é mais complicado né então a ilusão aí sim né a questão de que se você tiver o carro aí você vai ser feliz né e aí isso já é uma roubada então se esse é o caminho né aí é uma roubada eu assisti eu vivo seguindo pelo youtube eu assisti eu sigo um cara que ele tem uma bmw v8 e ele saiu andar de madrugada por são paulo né com o escapamento aberto do jeitinho que eu fazia alguns anos atrás na vila pires só que eu não saia de madrugada eu saia de domingo é eu vi o cara eu não sei quantos anos ele tem mas mais de 40 ele tem e ele ficava andando de madrugada sozinho filmando fazendo barulho andando andando e voltou pra casa é engraçado porque é um carro de mais de 300 mil reais e eu fiquei olhando na boa na boa eu fiquei com dó do cara fiquei com dó porque eu falei puxa eu já fiz esse tipo de presepado quando eu tinha 18 anos né e não sei eu achei assim meio deprimente sabe vergonha eu não fiquei com inveja assim com vontade de estar naquela situação e isso foi muito profundo pra mim na verdade porque eu falei puxa isso é porque eu tô desdenhando tô desdenhando porque eu não quero não é lógico que eu ia gostar de ter mas eu não vi nenhum sentido por isso que eu falei coerente com o seu mundo né eu não vi nenhum sentido né naquilo né dentro de um cenário assim pra eu falar não é o tipo de coisa que eu queria me esforçar pra pra ter quem sabe se eu fosse me esforçar tivesse como objetivo de vida como projeto de vida comprar um carro de 300 mil reais não sei de repente eu consigo em 10 anos vai saber né agora colocar pra mim no meu caso não tô falando dele né pra mim no meu caso é aquele negócio eu vou querer o que o outro querer o que o outro quer né eu não sei então mais eu acho que mais no início da vida se corre o risco de querer estar lutando por algo que na verdade a gente não quer e depois a gente descobre que não quer isso aí são grandes frustrações a segunda virada né que é a recuperação de projetos de vida eu acho que tem mais a ver com isso né descobrir mais ou menos daquilo que a gente tava falando né vai ter aquele fenômeno que você conseguiu a coisa e descobriu que não era aquilo né isso é recuperar um projeto desse né um projeto de vida desse às vezes é mais difícil né porque como é que você trata uma pessoa bem sucedida e infeliz né que projeto de vida é esse né então aí a gente vai trabalhar aprofundar aqueles quatro pilares que a gente vem falando né então na verdade não é o que ela tem né mas são os outros opa minha bateria tá baixa são os outros pilares que vão sustentar a sua felicidade talvez você acredita deixa eu segurar aqui o celular porque ele tá no são a então é nesse sentido né que a gente tá reposicionando esse workshop de gerência de projeto de vida porque tem sim tem as coisas que eu quero e eu não consigo e eu preciso lutar agora né às vezes vai ser mais difícil conversar e não é não é muito raro a gente encontrar pessoas né que estão aí que conseguiram várias coisas principalmente no campo material e profissional e ainda estão meio que perdidas né meio meio tristes né e como dizem né é mais é mais legal chorar dentro de uma Ferrari do que num ônibus lotado né mas o projeto de vida serve para todo mundo quem tá dentro do ônibus né tem objetivos mais reais e mais a curto prazo pra resolver quem tá dentro de uma Ferrari tem objetivos mais filosóficos mas a dificuldade é a mesma né e talvez né é muito cruel né se você chegar à conclusão né que você conseguiu tudo o que queria e ainda não é feliz e a gente conversa sobre isso também e resolve esses problemas também por isso que é legal a base da gerência de projetos de vida para adultos né não trata de bens materiais né não a gente tá assim né bem bem consciente que é legal pra caramba bens materiais fazem muito fazem muito bem né pra gente mas não resolve problemas de realização né não realiza ninguém né é bacana dar uma volta no bar se mostrar é gostoso se você curtir eu curto pra caramba carro curto esportes né se você puder fazer tudo isso é bem legal mas a felicidade mesmo né o pilar do ser né ser feliz como falaram da outra vez ah eu quero ser feliz é dá pra fazer com com qualquer terreno né não precisa ser um terreno muito fértil não que a gente falou o grama do vizinho tá lá eu não sei do terreno dele no meu terreno dá pra eu ser feliz de qualquer jeito mais ou menos o caminho é esse tá vendo o pessoal que chegando agora já marquei pras nove e meia professor Walter bem vindo pelo menos deu pra você aparecer aqui um pouquinho eu vi que teve mais um pessoal que chegou aqui no finalzinho mas eu já tô encerrando já deu aí uma hora de live eu tô usando o OBS Studio pra gravar no computador eu espero que tenha ficado legal se ficou legal eu vou publicar imediatamente hoje o resultado no YouTube com um formato um pouquinho melhor tá mas pessoal se tiver alguma outra pergunta eu estico mais um pouquinho mas espero que tenha correspondido as expectativas e a gente vai seguir aprofundando esse tema nas próximas lives muito obrigado pela presença pela audiência e pela paciência obrigado Ivani não esqueçam de indicar meu canal para seus amigos para achar alguém que possa se beneficiar desses temas indicar as lives também indicar o meu perfil aqui no Instagram que eu devo seguir nessa linha em 2021 também oferecendo cada vez mais alternativas e aí a gente vai começar a colher resultados eu não vejo a hora de começar a colher resultados do pessoal Alessandra muito obrigado Zuleide muito obrigado até mais pessoal até segunda-feira beijão Tchau